Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, uma ótima quinta-feira com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quando não tem jogo do Botafogo, não tem notícia, não tem nenhuma atualização, a gente vai trazendo sugestões para você aqui no canal de Fogo. Quero que vocês também deixem aqui nos comentários o que vocês acham que eu deveria fazer de vídeo, o que vocês têm curiosidade em saber do Botafogo. Deixe aqui nos comentários, Fortaleza e Botafogo domingo, a gente vai fazer uma super cobertura com bastante vídeo, com bastante informação. E aqui é o canal voltado para você, torcedor do Botafogo. Cara, hoje o que falta no Botafogo é técnica. Vamos ser sinceros, está faltando qualidade técnica. E tem alguns jogadores que estão no futebol sul-americano, que teriam caído muito bem e que o Botafogo poderia ter mapeado de uma maneira bem interessante. Ó, vamos lá. Primeiro, o Borreio, lembra quando o Borreio estava aqui? Quantos jogadores, quantos times brasileiros queriam o Borreio atacante? Hoje ele brilha lá na Alemanha. No Aitrach, Frankfurt da Alemanha, joga muito, seria um 9. Se você pagasse lá, viria aqui para o Botafogo, seria camisa 10, faixa de capitão, o cara realmente fora de outro nível. Você olha para o nosso rival lá em cima, lá no estado, o Atlético Paranaense, ele tem o Canobi, cara, o Canobi, a gente já falou do Canobi há muito tempo aqui no canal. Era um jogador voluntarioso, o Guaio, o Kugana, se dedica à marcação. E é bem, muito bom, cara. Acho que ele cairia na graça da torcida do Botafogo. É impressionante, você já deve ter visto ele jogando no Atlético Paranaense. Você deve, você, cara, você fala, cara, esse cara é muito bom. E aí a gente vai para o Scout, que tentou trazer o Daniel Ruiz, tentou trazer o Orreda, e aí fica na novela, na novela, na novela. Gente, a moeda da América do Sul anda muito mais fraca do que o dólar, do que as moedas da Europa. Então, para você vir aqui e ir lá na Argentina, no Uruguai, no Chile, você contrata com uma facilidade. Você vê a diferença ontem, numa semifinal de Libertadores, o Flamengo fazer 4x0? É uma diferença absurda, né? Hoje, a América do Sul, ela está com uma disparidade muito grande. Então, o Botafogo, se fosse mais observador, não se baseasse só em Scout, né? Acompanhasse de perto o Campeonato Argentino, Campeonato Uruguai, poderia ter se reforçado muito melhor para a segunda janela. Agora, a nossa torcida é para realmente se manter na feriária, quem sabe pegar uma sul-americana, e ter um ano de 2023 olhando e observando realmente o mercado de uma maneira mais inteligente. Valeu, galera! Tamo junto! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Beijo, uma ótima quinta-feira a todos, com muita paz, saúde e prosperidade, e até o próximo vídeo. Fui! Abraço! E aí Obrigado.